E nos próximos capítulos de Contigo Sim, Geraldo vai escurraçar Salma do Hospital Vega. Tudo vai acontecer quando Angela e Nélida estranham um documento que foi assinado por Álvaro. Documento esse que fala que Salma sofre de depressão. Nélida estranha e liga para buscar informação. Nisso ela descobre que o documento é uma farsa. Salma mentiu que estava com depressão e tomando remédios. Nélida então vai até a sala de Leonardo e conta a ele que os resultados dos exames de Salma são falsos e que Álvaro é o seu cúmplice, pois ele assinou o documento. Leonardo fica nervoso, ele pega o documento e sai da sala afirmando que isso não ficará assim. Leonardo vai até a sala de Álvaro e diz que essa é a última vez em que ele faz isso, pois ele não permitirá que Álvaro siga estragando a sua vida. Leonardo joga o documento sobre a mesa e diz que ele já sabe que Álvaro foi cúmplice com Salma para falsificar o atestado da psiquiatria. Álvaro assume que fez isso e manda Leonardo seguir com Salma e deixá-lo em paz com Angela. Leonardo não aguenta e dá um soco na cara de Álvaro e vai para casa. Leonardo muito nervoso pega o documento e joga sobre a mesa na frente de Salma. Salma pergunta se ele está louco e Leonardo responde que talvez. Ele pega o frasco de remédio. Ele percebe que não são remédios de depressão e sim vitamina C. Salma nega e Leonardo fala que já sabe de toda mentira dela e de Álvaro. Tudo isso chega até os ouvidos de Geraldo. Geraldo então vendo o documento falsificado chama Álvaro e Salma em sua sala. Geraldo afirma que isso é uma verdadeira vergonha. Geraldo lamenta que a própria esposa de Leonardo tenha feito isso. Geraldo escurraça Salma do Hospital Vega. A cobra loura está demitida.